Olá, é comum nesta época do ano o aumento do fluxo de passageiros no transporte aéreo. Para evitar possíveis transtornos, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, vai intensificar a fiscalização nos principais aeroportos do país até o dia 13 de janeiro de 2014. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Marcelo Lima, gerente de operações da Gerência Geral de Ação Fiscal da ANAC. Tudo bem, Marcelo? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Bom, então vamos explicar, né? Que medidas vão ser adotadas para poder garantir tranquilidade nessa época de alta temporada? A operação já começou e ela vai até o dia 13 de janeiro. Nesse período, a gente vai ter um reforço da fiscalização da agência. Nós vamos deixar 315 fiscais extra da agência por conta da fiscalização da prestação de serviços de passageiros nos 12 principais aeroportos do Brasil. E quem é que vai estar ajudando a ANAC nesse trabalho? Esse trabalho, ele é desenvolvido no CONAERO, que é a Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias, que envolve todos os órgãos públicos nos aeroportos. É definida um plano para todos esses órgãos durante o período. Então, a gente tem um plano da Anvisa, a gente tem um plano da Receita Federal, da Polícia Federal. Todo mundo elaborando o seu plano para garantir um Natal, um ano novo, um início de ano. Todo esse período festivo de alta temporada mais tranquilo para todos os brasileiros. Bem, Marcelo, a gente está observando que o brasileiro está viajando mais de avião. E agora, na época da alta temporada, o fluxo tende a aumentar. Qual a expectativa de passageiros agora nesse período, nessa temporada? Nossa expectativa é de 17 milhões de passageiros em dezembro e também 17 milhões em janeiro. Então, dezembro e janeiro são os períodos de pico que a gente espera receber um aumento significativo se formos comparar com os outros períodos do ano. Quais são os principais problemas enfrentados nessa época? O que a gente mais tenta coibir, o que a gente mais encontra nos aeroportos é a falta de informação. Esse, eu acredito, que é a maior deficiência no serviço prestado aos passageiros. A gente sabe que a aviação trabalha com níveis de segurança operacional altíssimos. A segurança, ela nunca é deixada de lado na aviação. Esse é um requisito básico para a gente operar. Então, dentro disso, os aeroportos podem fechar por causa de meteorologia, ventos, vários fatores. Então, o voo atrasar, o voo cancelar, faz parte inerente do transporte aéreo. Da rotina, né? Exatamente. Pode acontecer. Exatamente. O que a gente tem que separar, o que é gerenciável da empresa aérea e, principalmente, a informação que vai ser passada para o passageiro. Então, o passageiro vai para o aeroporto. Se o voo dele está cancelado, a empresa aérea tem que informar imediatamente para ele que esse voo está cancelado. Não é aceitável que ele esteja no aeroporto sem saber o que vai acontecer com ele, sem saber quando ele vai embarcar, sem saber que horas ele vai poder embarcar e nem se ele vai embarcar. Então, esse é o principal problema que a gente identifica. Falta de informação para os passageiros. Agora, como é que essa informação tem que chegar até o passageiro? Ele tem que ir até a companhia aérea e perguntar ou não? Existe uma outra forma, enfim, divulgar, por exemplo, no rádio ou na imprensa, ou mandar mensagem pelo celular, ou mandar e-mail. Isso é possível ou não? O passageiro é que tem que ir buscar essa informação. Não. O ideal é que a empresa procure o passageiro para prestar informação. A norma da ANAC é clara. A informação para o passageiro deve ser clara e ostensiva. A gente disse que a informação é o coração da relação de consumo. A partir da informação, toda a relação de consumo vai ser desenhada. Ele, sabendo os seus direitos, os seus deveres, ele vai ter uma viagem muito mais tranquila. Então, a empresa tem que utilizar todos os meios disponíveis. Desde o celular, ela tem o celular do passageiro, ela faz propaganda pelo celular, ela faz web check-in. Então, manda um e-mail, manda uma mensagem. Se já sabe que o voo vai ser cancelado, utilize a central telefônica para entrar em contato com o passageiro e solicitar que ele nem vá ao aeroporto. O passageiro não pode perder o seu tempo. Se o voo está cancelado, já remarque, evite que ele vá até lá. Se ele está no aeroporto, utilize todos os meios, o funcionário, a televisão do aeroporto ou até o microfone. Então, a empresa tem que utilizar de todos os meios disponíveis. Ela precisa procurar o passageiro. Agora, claro, uma vez que o passageiro está no aeroporto, o ideal é que ele vá até a empresa aérea e busque essas informações inicialmente. E aí sim ele receba instruções da empresa. E no caso de atraso e cancelamento, qual é o papel da empresa, a obrigação da empresa para amparar esse passageiro? Ok. No caso de atraso, cancelamento e pretensão, a empresa é responsável pelo passageiro. O passageiro não pode ficar desamparado no aeroporto. A empresa tem que prestar as seguintes assistências para ele. A partir da espera de uma hora, ele tem direito à comunicação. Seja um e-mail, seja uma ligação, para poder informar que ele vai se atrasar e que ele precisa se comunicar com alguém. A partir de duas horas, ele tem direito à alimentação. E a alimentação tem que ser adequada com o prazo de espera que ele vai ter para o próximo voo. A partir de quatro horas, ele tem o direito a ser acomodado em local adequado. Isso não necessariamente quer dizer hotel. Vai depender do tempo de espera. Então, se a espera for grande ou se a empresa já souber que o voo vai se atrasar, se a espera vai ser superior a quatro horas, ela deve levar o passageiro para um hotel. Se isso não for possível, então ela tem que acomodá-lo no local adequado. Se isso não acontecer, como é que o passageiro pode reivindicar isso aí, esse direito? Quem que ele pode reclamar? A gente coloca aqui que o passageiro é o maior fiscal da lei. O passageiro deve conhecer os seus direitos e ele deve cobrar os seus direitos da empresa aérea. Então, ele precisa reclamar para a empresa aérea, ele reclame da empresa aérea, ela vai poder resolver o problema dele. Ele tem um contrato firmado com ela e ela tem responsabilidade esperante a ele. Caso ele não tenha sucesso, ou caso ele esteja insatisfeito com o atendimento recebido, com a reclamação efetuada, ele pode procurar a ANAC. A ANAC vai registrar a reclamação ou a denúncia do passageiro e essa denúncia é importante para nortear a nossa fiscalização. Lembrando que a nossa fiscalização, ela atua nas empresas aéreas como um todo. Pode gerar multas e essas multas tendem a melhorar o transporte aéreo para todo mundo. Então, ele reclama como um cidadão. A reclamação dele vai nos ajudar a fiscalizar e melhorar o transporte aéreo para todos. Se ele precisar de algum tipo de indenização, se ele entender que ele faz jus a alguma indenização, ele precisa procurar o Poder Judiciário. Nós temos juizados especiais em diversos aeroportos e o juizado pode definir algum tipo de indenização. Então, é importante a gente deixar claro para os passageiros que a ANAC não pode indenizar o passageiro. A denúncia que ele faz, ele faz como um cidadão, mas para melhorar o transporte aéreo para todos. Bom, e no caso de overbooking e extravio de bagagens, por exemplo, qual deve ser o procedimento do passageiro? O overbooking é um caso também que nos preocupa bastante nessa época de fim de ano. Todos os voos estão muito cheios. Então, se a gente tem algum passageiro que ficou no chão, as empresas terão um problema para reacomodá-los. Importante também separarmos o overbooking da preterição. O overbooking acontece quando a empresa vende mais do que ela tem disponível em uma aeronave. Mas pode acontecer de um passageiro ficar no chão, ser preterido, mesmo sem isso acontecer. Como, por exemplo, mudança climática, a aeronave vai levar menos passageiros do que ela poderia ou uma troca de equipamento. Independentemente do caso, independentemente da responsabilidade, a empresa aérea é responsável pelo passageiro. Ele não pode ficar no chão desde que ele seja voluntário. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela tem que procurar os passageiros, oferecer compensações para aquele número de passageiros que ela sabe que não vai poder levar e o passageiro tem que ser voluntário. Por que isso? Para alguns passageiros, a viagem é muito importante. Ele tem um peso diferenciado. Se o passageiro está indo visitar um parente que está enfermo ou se ele vai para o velório de uma pessoa, essa viagem tem um peso muito maior para ele do que um passageiro que vai para uma viagem de turismo. Então, a gente não pode colocar todas as viagens no mesmo peso. Então, a empresa tem que procurar qual passageiro está disposto a embarcar no próximo voo, a partir do que ela oferece, seja viagens, seja hotel, seja pontos no seu programa de fidelização. E o passageiro tem que concordar. Se o passageiro não concordar e ficar no chão, a empresa cometeu uma infração e ela será autuada pela ANAC. E no caso de extravio de bagagem? Extravio de bagagem. O passageiro tem sete dias para abrir uma reclamação caso a bagagem tenha sido danificada. Quinze dias caso ela tenha sido extraviada. Muito importante esse prazo. Por quê? Porque as empresas informam para o passageiro, uma vez que ele sai do aeroporto, ele não tem direito à reclamação. A gente já tem muitas reclamações sobre isso. Isso não é verdade. Ele tem sete dias a partir do desembarque do seu voo para abrir uma reclamação por escrito no caso de dano. Quinze dias no caso de extravio. A partir dessa reclamação, ele tem um documento dizendo que ele não concorda da forma como a mala chegou ou a mala não chegou. E a empresa vai ter um prazo para ressarci-lo. E se for o caso, ele também deve procurar o judiciário para que o judiciário defina o valor da indenização. Esse reforço da ANAC na fiscalização vai acontecer também nos aeroportos recentemente concedidos para a iniciativa privada? Sim. Eles também estão nessa lista? Eles também estão nessa lista. Isso nós também reforçamos. A gente entende que a operação é muito nova. Então, também nós precisamos estar lá. Então, estaremos em Campinas, estaremos em Brasília e estaremos em Guarulhos. Bom, é época de alta temporada, aumenta o fluxo de passageiros. É uma espécie de treinamento para a Copa de 2014, que a gente vai receber muito turista do país e também de fora? Com certeza. Vai ser uma espécie de treinamento, vai ser uma forma, um termômetro para poder avaliar o que está certo, o que ainda precisa melhorar? Vocês estão vendo dessa forma? Com certeza. Todos esses eventos que a gente participou, Operação de Fim de Ano, Rio+, 20, Copa das Confederações, todos esses eventos trouxeram grandes aprendizados. E a gente espera que na Copa, todo esse aprendizado já esteja à disposição. Nós temos o manual do governo federal para cada um desses eventos. E a gente tem aproveitado tudo o que a gente aprendeu para a próxima operação. Bom, só para a gente reforçar, quais são os direitos dos passageiros e a quem eles devem recorrer diante de uma situação de problema? Os aeroportos estão equipados, tem gente da ANAC, tem gente do Juizado, enfim, da Justiça. Os aeroportos estão preparados para qualquer tipo de problema que o passageiro possa enfrentar? Sim. Tanto os aeroportos quanto as empresas aéreas nós esperamos. Eles elaboraram um plano de contingência, nos encaminharam, dizendo uma série de medidas para se preparar para esse período. Desde a aeronave reserva, funcionários extras, reforço no treinamento, tudo isso foi cobrado deles. A gente espera que não tenhamos problemas, mas caso o passageiro tenha, ele primeiro reclame com a empresa aérea. Uma vez que ele não esteja satisfeito, ele procure a ANAC. Nós teremos fiscais ostensivamente nos aeroportos com o colete azul e com a identificação da ANAC. Ele pode fazer a denúncia para esses fiscais. Ele pode fazer a denúncia no 0800, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em português, inglês e espanhol. Ele pode também fazer a sua reclamação na internet e ele pode também fazer a sua reclamação presencialmente. A ANAC está presente nos principais aeroportos e está capacitada para receber a reclamação do passageiro. Lembrando, caso o passageiro queira, ele sinta a necessidade de uma indenização, ele precisa procurar o judiciário. Nós temos juizados especiais em diversos aeroportos no Brasil e eles também poderão auxiliar os passageiros. Bom, a gente falou muito da obrigação das empresas, mas o passageiro também tem que fazer o seu dever de casa. Então, quais são as dicas para não ter dor de cabeça na hora de viajar? Com certeza. O passageiro precisa estar preparado para esse momento. Primeiro, a gente fala para o passageiro não ir para o aeroporto esperando um problema. Os problemas são minoria. É a pequena parte dos voos que sofrem realmente problemas. Na sua grande maioria dos voos, a operação é tranquila. A gente espera que o passageiro faça o seu check-in com antecedência, muitas vezes pela internet, pelo seu celular. Já tem essa tecnologia, né? Sim, diversas empresas já oferecem essa tecnologia. Aproveite. Você chega no aeroporto, o seu check-in é muito mais rápido, simplesmente para entregar a bagagem. Ou se você não tem nenhuma bagagem para despachar, você já vai direto para o seu portão de embarque. Esteja muito atento com as informações que são passadas nas televisões dos aeroportos. Aguarde o seu voo ao lado do portão de embarque. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós teremos muitos passageiros nos aeroportos. Então, ele estando ao lado do portão de embarque, caso tenha alguma mudança, ele vai ser informado. A empresa aérea tem que ter um funcionário dando as informações, prestando as informações para todos os passageiros que estão ali. Outro ponto importante é que ele verifique pela internet. Nós temos aplicativos dos aeroportos. A situação do seu voo, ele já saiba como está o seu voo. Se você for buscar um parente, se você for buscar algum amigo, verifique a situação do seu voo pelo celular ou pela internet. Você vai saber o horário que você vai para o aeroporto. Essas são as principais dicas que a gente passa para o passageiro. Tenha muita calma na hora do embarque. Quando for passar pelo raio-x, deixe todos os seus metais na bandeja. Siga as orientações do funcionário. Aquele procedimento é para a sua segurança. O aeroporto e a aviação trabalham sempre com níveis altíssimos de segurança. Está certo. Muito obrigada pelas suas explicações, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Outras informações, então, na página da ANAC. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto